Buscava meu último primeiro beijo Estamos colados esse tchá-tchá-tchá Deslizando sobre a pista de dança Os corpos grudados pra lá e pra cá E este momento ficou na lembrança Tornamos assim um casal carinhoso Com seus cuidados e olhar tão formoso E este sentimento está dentro do peito Com toda certeza não será desfeito Estamos colados esse tchá-tchá-tchá Deslizando sobre a pista de dança Os corpos grudados pra lá e pra cá E este momento ficou na lembrança E agora tudo que mais quero É viver contigo Este amor sincero Guardando no peito Sempre perto de mim Último primeiro beijo E ser eterno enfim Formamos assim um casal carinhoso Com seus cuidados e olhar tão formoso Esse sentimento está dentro do peito Com toda certeza não será desfeito Dançamos colados esse tchá-tchá-tchá-tchá Deslizando sobre a pista de dança Os corpos grudados pra lá e pra cá E este momento ficou na lembrança E agora tudo que mais quero É viver contigo Este amor sincero Guardando no peito Sempre perto de mim Último primeiro beijo Último primeiro beijo Que ser eterno enfim Enfim